Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus. Falei, pessoal! Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET, pessoal. Tô hoje aqui, cara. Últimos vídeos aí, pessoal. A gente fez muita, muita grana aqui. 10.900 dólares com as caldas do xaropinho. Só que, cara, eu tava com o meu BS bugado, não tinha visto e não tava gravando a voz dele. O pessoal comentou que eu tava falando com os Gasparzinha aí, cara. E, cara, difícil tirar o profite daquele de novo, tá, cara? Foi muita sorte, as caldas do maluco deu muito certo. Mas hoje tô aqui com eles de novo, dá um E, pessoal. Tem mais gente até. Ô! Eu acho que não, só tem dois. Então bora lá, pessoal. Bora lá gravar. E, pessoal, tamo com 900 dólares, 900 bonus points. E... Dá que olha aí, xaropinho. Abre 10 pernaloga. Não, calma aí. Começa por aqui, ó. Qual que você... Aqui, ó. Quem é... Esse é o simple, o simple. Eita, 16 bonus points, essa caixa era 90, cara. Que que tá assim, cara? Trocou alguma coisa. Tá tudo abaixado de preço. Tá aqui pro botão do site? Vai. Queima de estoque? Americanas? Cara, muita caixa barata. Tá diferente, né? Quer dizer, eu robei mais se tá barato. Não deles, não teve um livro lá não, sei lá. Oi? Mas foi todas as caixas ou só as contas? Não, só algumas. Eles refizeram aqui. Há bastante coisa no site. Interessante, cara. Curti. Olha aí, faz um vídeo só. Bem interessante. Mudou. Olha. Cara, gostei. Eles já estão arrumando por valor. Por ordem de valor, tá vendo? Mudança. Legal. Não sei se foi eu que cliquei em alguma coisa, mas acho que não. Vai, vamos começar então aqui pelos bonus points. Ah, bonus points mudou de valor, cara. Vai, xaropim. Qual dessas daqui? 10 simple. Não é simple, é sample. É simple. S2, play. Vamos ver. Vamos ver. O outro joga bem, né? Esse sim. São os melhores. Eu vi um vídeo que a mina dele chuta. É, eu vi. É, cara, não foi tão ruim, não. Sai fora. Imagina. Qual, Mike? Aquela gordinha ali, ó. Maionese? Maionese? Esse daqui é o novo simple. É o novo... Nossa, bicho, ele tem que gastar um dinheiro na cara dele, que ele também é bom e de roxo. Olha, é assim, eu sei. Não, achei que era... Por um minuto, achei que era um M4 rara, não é não. 20 dólares. E aquela M4, o que? É, 6 dólares. Não é ruim, mas não é boa, não. Vai, vou abrir M9? Oi. Qual, qual caixa aqui que você quer, Operation, Bonus Cases, IU, Chiro? Minha, Bonus Case. Bonus Case, bora 10 on, né? Bonus Case. Ó, login. Dá uma faca, já. Eita, agora, receba. Ó, 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 nossa senhora! Me... Ai, cara, eu bati meu cotovelo. Vamos lá. Cara, 180, 820... Aí, ó. 50, 1.140 todos. Dólar com... É, sorteio. 230, mano. Olha, o M9, cara. Azar no amor, sorteio no jogo. Tudo aquele ripou no Betis.net lá, cara. Não, Betis.net não, no... Nunca ripei, filho. Como que é o nome lá, cara? Esqueci, daquele esporte. Betano. Betano lá. Vai, Tordão, qual caixa? 10 quenes. Azulzinha do lado, nego. Nunca ripou, M9? Tem certeza? É, você ir direto pra cá nessa caixa, filho. Cara, os bônus points baixou de valor. Cara, tamo no profit, cara. Tipo, acabou. A gente pode acabar o feed aqui nessas caixas. A gente não precisa nem abrir as outras. Que isso, cara. Só o bônus points aí, cara. Operation, bora? 10? Olha. Olha essa daqui, cara. Olha essa coisa ali. Eu quero aquela luva azul ali. Tá bonita. Essa luva e essa faca só sobe de preço, cara. Que coisa mais linda. Vai vir um anitais. É, uma medusa. Vai, vai. Só vai vir, é. Cara, 220. Não dá pra... Mais quatro. Bora, modo rápido. Ó, a luvinha. Do lado, né, cara. 33. Vai, é... Xaropim, 33. Escolhe. Não, M9. M9 que deu sorte. Escolhe M9. Ah, vai bônus, mano. Bônus? Bônus. Não. Não, depois de um profit daquele dali, eu duvido. Nunca mais essa caixa vai me dar nada. Valeu? Que eslova. Aí, M9. E aí, ó. Uma 12. 12, é. M9. M9 da 12. Eu não aguento. Não pode ver uma 12. Não é assim. Cara... Pô, essa é bonitona, filho. Cara, temos aqui... 1.513 dólar. Cara, vai. 1.900 dólar, vai. É... Dakar ou Xaropim. Duas... Revolution. AK Revolution. Hã? Duas AK Revolution. Não, não. Não dá caixa, não. Lá embaixo. Lá embaixo. É nova? É. É aquela que é vermelha, mano. Essa daí, essa daí. Esse daí mesmo. Nó de sport, cara. Covert. AK Revolution é rosa, não é não? É, rosa. Achei que o nome desse cachê daquela. Deu peixe. Deu peixe. Deu peixe. Calma, Mike. Na do lado. Mais sniper ali. Na do lado, beleza. A calma foi na do lado. Vocês viram. Se der ruim, é pro pé dele. Ah, vai ver uma faca. Marra mentira. Aí ela compra. Vem uma faca aí, o cara acertou. Ah, cara. Ó. Tipo, com um bônus pagou. Cara, melhorou os preços do site, tá? Mexeram nos preços. As caixas tá interessantes. Umas aumentou, ó. Qual a outra? Uma promoção. Duas taggertussas. Não, mas você abaixou os preços. Duas taggertussas. Duas taggertussas. Ué, é. Lazy taggert, né? Isso. Ué, pra mim é taggertussa, porra. É, não sei. Só vem trem assim. Nossa. Cara, talvez. Pagou. Pagou, não, pagou. M9? Trê Bitcoin, mano. Trê Bitcoin. Trê Bitcoin. Eita, mano. Tá longo, tá longo. O que é 3ip coins? Top, né? Ô, meu Deus do céu. E aí, bora terminar na Bitcoin, cara? Bora. Vai. Se o Bitcoin tivesse meio milhão, ia ser. Ó, ok. Cara. Cara. Não. F. Mano, começamos com 900 dólares. Tamo com 2150. Cara, a gente dobrou. Ah, faça o upgrade ali, ó. O upgrade não é moramento com 46. 40? Deixa o Xeropim escolher que ele que é o cara do upgrade. Xeropim, 40 pra quanto? 40 pra 500. Humildo, humildo. Humildo. Qual? A humildade desse menino me espanta. Aquela novinha terceira ali, ó. Essa? Eita. É, essa daí tá bonita demais. A humildade desse menino me espanta. Minha filha. 5%. Não. Não, 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 não. Ah! Hoje ele acordou com o pé da esquerda, tá, pessoal? Mas vocês estão vendo esse moleque, né, pessoal? Mano, a gente vai trazer mais vídeo pra gente que esse maluco. Cara, o site mudou aí. Atualizar, agora tá em ordem. Tem operação ativa. Vamos ver. Vou trazer vídeo sobre operação. Tem bônus. Evento não. Acho que o evento já acabou. E, cara, as caixas baixaram de preço. Tem caixas bem baratas. E agora, algumas aumentou. Tá interessante. Interessante. Vi que mudou a skin das caixas também. Várias caixas que tiveram skin mudadas aí. Então é isso. Valeu. Dá um tchau aí, pessoal. Falou. Falou.